Festa das Crianças aqui no loteamento para Unas e vou conversar com as meninas. Oi! Oi! Boa tarde! Boa tarde! E você? Oi! Qual é o seu nome? Maria Vitória Gonçalves da Silva! Pois é, e você? Joana Gonçalves da Silva! Vocês são o que, irmãs? Primas! Oi? Primas! São primas! E aí, o picolé tá gostoso? Sim! É? Lanchou mais o que? Pipoca! É? Já se divertiu aí? Sim! Sim! Tá gostando? Sim! É coisa boa! Tá aí as meninas aí. A vereadora aqui, olha. Pois é. Um picolézinho também distribuindo com as crianças, né, ex-vereadora? Não é bom, assim mesmo, organizando aqui. A gente tem a participação e a parceria de tanta gente boa aqui da comunidade, do sindicato, né, companheira Sirleire, também que organizou aqui, enfim, tá toda a equipe do sindicato e a família toda aqui organizando essa festa para as crianças. Tá, tá, joie! Gente! Obrigado.